Música 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 Fala aí galera Tá tudo, sou os voltando aqui com gameplay de Planets Fass 2 e vamos continuar fazendo a parte 2 do Pantano Jurássico o dia 22 dia 22, vamos lá Planete sua defesa e acabe com zumbis Música Música E tem os dinossauros também Que legal Obviamente com uma planeta de defesa não tem nada que gere sol Bom Vou pegar essas treta aqui, provavelmente eu vou ter que gastar pra lidar com esse dinossauro Principalmente este carinha aqui E Botar uma melancia Botar isso aqui pra casa de treta no final pra poder explodir a galera Botar isso aqui se eu precisar segurar essa gargantua E que mais que eu boto? Música Música Como é que eu boto? Vou botar isso aqui caso eu precise congelar tela inteira Quando tem congelante a gente pode dar isso aqui pra mandar manteiga na tela inteira Botar então na posição padrão Aí a gente bota os atiradores em todas as filas em todas as filas tendo esse cara que empurra essas filas aqui vão ficar fracas então vamos botar aqui a do meio a chance é Eu boto esse cara aqui? Vou botar esse cara aqui Onde que eu boto isso? Já boto? Ou espero pra ver? O cooldown aqui não é tão demorado, né? É, vamos ver O cooldown de ser mais ou menos rápido dependendo a gente coloque alguma fila que eu vejo que vai estar precisando Vieram justamente nas filas que estão as melancias então beleza O bom era sempre ter alguém nessa fila das melancias que aí congelava as outras todas deixar todas lentas Ih, maluco que não é empurrado Maluco que não é empurrado daqui a pouco esse cara vai atacar e o cara aqui embaixo, né? Deixa eu pensar aqui com muito carinho o que que eu faço Bom, vou botar esse aqui Ih, foram embora Só porque eu fui botar aqui e foram embora Os raptors Bom, tá todo mundo congelado de novo Bom, já saiu do cooldown Dá pra botar quatro desses aqui na teoria mas provavelmente não vou colocar mais alguns desses então uns três desses aqui E eu vou deixar pra usar só nos problemáticos só esses aí são os problemáticos Tipo, tem um balde aqui O problema é o cooldown pra eu pegar aquele outro, né? Vou ficar de olho aqui ver se aparece Bom, não tá aparecendo ninguém na verdade Se não aparecer ninguém Beleza Acho que eu vou botar um aqui e outro aqui Acho que as filas das melancês vão ficar sempre limpas E agora eu vou dar um um boom em todo mundo Aí desce E aqui faz aqui Tem galera ali agora, né? Não, mas ele foi embora Ele foi embora Eu já tava... Tinha saído já o cooldown então ia dar pra pegar O cara que não é empurrado ele fica segurando a fila inteira, né? Esse cara aqui ele segura a fila inteira por ele não ser empurrado Quando ele vem na demenação é maravilha, né? Que ele toma slow Não é empurrar, mas toma slow Manteiga que deve ajudar a segurar essa fila aqui que é o que tem menos ataque Só que aquela fila ali em cima não tá... Esse dinossauro tá me enchendo o... o saco, né? Espero não me arrepender de fazer isso e eu precisar, tipo, agora do negócio Tem que enrolar bastante pra matar esse... Ele foi embora! Quanto trollado eu fui! Quanto trollado eu fui de ter acabado de tentar pegar o cara e o cara foi embora Tipo... Eu tô enrolando aqui pra... sair o cooldown Agora eu vou fazer assim pra dar slow em geral e já pegar a galera que tá vindo ali Eu não queria perder esse cara aqui não porque eu queria ainda ter mais... Como eu vou dizer? Mais uma chance de usar isso aqui Pô, ainda tem mais um adulto Posso usar... Pô, tem um cara aqui embaixo E tô escutando garganta Lá em cima E eu não tenho... E essa fila aqui os caras vão ser empurrados Não deixou... Jogar de novo isso aqui Pra deixar todo mundo lento Pra galera aqui A falta que tá fazendo é ter pego esse... O outro dinossauro, hein? Esse pego o dinossauro agora ele tava dando tapa nesse garganta aqui Numa beleza, né? Não ia ter a menor dificuldade Mas vamos ter emoção Aparentemente nós vamos ter emoção Muita emoção É... Morreu finalmente o maluco que não é empurrado dessa fila Essa fila aqui embaixo acho que tá tranquilo Pronto Agora eu vou tirar essa aqui melancia que já acabou ali E... Vamos fazer assim Beleza O dinossauro continua empurrando o garganto Essa fila agora aqui não tem mais ninguém Posso tirar essa aqui também Vai embora dinossauro? Diz que você vai embora Você vai embora Ele é... Botar mais um atirador aqui Ele nem conseguiu empurrar porque ele bateu no chão Ah, ele quebrou o negócio Dinossauro desgraçado ali assim e me trollaram tipo muito, né? Bom, essa fila aqui também não tem mais nada então eu posso arrancar pra acelerar o processo Mas basicamente se eu tivesse pego aquele outro dinossauro que me trollou esse ao correndo quando eu fiz o negócio Acho que teria sido um tranquilasso porque aquela fila ali que foi a mais problemática é ter um dinossauro defendendo Tá, é... posso explodir as pessoas, né? Ele já arremessou o imp, né? Então eu posso... botar outra aqui e aí explodir esse cara aqui embaixo pra ir mais rápido porque esses caras aqui vão apanhar muito Ele já arremessou o imp, eu acredito que esteja pra morrer Né? Vai morrer, né? Não? Tem que arrancar mais Mais defesa Ou seja, eu acabo tirando as filas das melancias porque elas matam primeiro, né? E aí sobra pra finalizar os caras Cara, você não vai morrer mesmo Eu vou ter que desplantar mais algum pra botar mais atirador Não, morreu Eu ia falar, né? Mas... se eu tivesse pego aquele Velociraptor que fugiu ele ia desfigurar a defender a fila não teria avançado tanto Se bobeasse ele até ainda ia estar aí quando chegasse o... é o garganta E aí tudo seria muito mais tranquilo, né? Mas o Eric bota emoção Quer dizer, o jogo botou emoção que me trollou, né? E tava lá De boa Eu falei, não, vou pegar ele pra mim, né? Só correndo Eu vou sair correndo aqui trollar o Erico De boa Por que, né? Por que não? Só o driblezinho do anúncio e tal Na próxima Na próxima tem treta Tem que ganhar planta Tem que ganhar planta na próxima Bom, galera Esse vídeo vai ficar por aqui Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal clica aqui embaixo se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos De plantas e festa sombra 2 E dos outros jogos do canal Não se esqueça de deixar seu gostei No vídeo Deixar seu comentário Compartilhar esse vídeo No seu Facebook E dá o like Nessa fanpage do Facebook O link tá aqui embaixo na descrição Você clica pra receber mais Pra ser todos os links Das redes sociais Aqui no canal Pra ser ficar por dentro de tudo Que rola por aqui E também aqui embaixo na descrição Galera Tem várias playlists De plantas e festa sombra 2 Pra você acompanhar o conteúdo De plantas e festa sombra 2 Aqui do canal Tem a playlist aqui Do panta jurássico Tem a playlist dos Últimos mundos Que eu fiz Mas se você quiser ver A playlist de todos os mundos Dá uma entradinha no canal Procura parte Para o plantas e festa sombra 2 Lá você vai encontrar Uma playlist para cada mundo Separado Tem uma playlist Playlist de pinatas Playlist de vice o break Playlist de yet Enfim Tem também o vídeo Ensinando a jogar O plantas e festa sombra No PC Via emulador Igual eu faço E também tá na descrição Nesse vídeo também Então é isso galera Falou E até os próximos vídeos Aqui no Theon Games E fui!